Olha o chup-chup! Olha o chup-chup! O que é chup-chup, ridícula? Sacolé de caipirinha. Ué, da onde você tirou isso? Tá vendendo isso aonde, palhaça? Não, é só pretexto pra bater carteira. Carnaval cheio de gringo. Aí, ó. E conseguiu quanto? Consegui um monte de dinheiro aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Cadê? Anda logo. Cinco, seis, sete, oito, nove reais. Nove reais? Não dá nem dinheiro da passagem. Você vai vender esse chup-chup e volta a pé? Sem dinheiro, endividada? Não queria nem ir pra esse bloco. Eu queria estar lá na Sapucaí, vendo os famosos, dando em cima deles, perdendo a noção. Mas sem noção você já é. E é exatamente por isso que você não vai parar na Sapucaí nunca. Você sabe disso, né? Se você estivesse batendo carteira comigo, a gente já tava com dinheiro lá na Sapucaí. Mas eu tenho uma coisa que você não tem, que é caráter. Eu não bato carteira, meu amor. Ah não, Estelo Pércio? Estelo Pércio é outra... Eu não tô a fim de discutir com você. Estelo Pércio é outra coisa. Ai, que que é isso? Seu Lu Pércio? Que cara feia é essa, seu Lu Pércio? A cara dele sempre foi assim. Que que foi, Violeta? Deixa ele quietinho, seu Lu Pércio. Inclusive a gente poderia aproveitar esse carnaval agora pra poder disfarçar sua fússia, hein? Que que você acha? Me deixa, Rick. Eu tô arrasado. Acabei de descobrir que eu não posso mais brincar no meu bloco de carnaval. O que que aconteceu, seu Lu Pércio? Velha guarda, impôs limite de idade. Seu Lu Pércio não é velha guarda. Seu Lu Pércio é morta guarda, guarda falecida. Estou falando do meu bloco que eu fundei com os meus amigos e que agora não existe mais. Que a prefeitura suspendeu, seu Lu Pércio? Não. É que meus amigos morreram. Só sobrou eu. Ai, Richa. Agora me deu até uma dozinha do seu Lu Pércio. Esse é o problema do senhor ser eterno, seu Lu Pércio. O senhor atravessa geração a geração e aí acontece isso com você. Você tá muito apegada aqui à terra. Sabe, Rick, a única coisa que eu gostaria nesse momento era de refazer o meu bloco. Seu Lu Pércio, vamos levantar essa cabeça? Que o senhor não tá sozinho? Não tá sozinho nem nessa vila, nem nesse carnaval? Você, seu Lu Pércio, você vai ter esse bloco sim, meu amigo. Vocês ressuscitaram os meus amigos? Não, bobo. Nós somos os seus novos amigos, amigão. Nós somos os amigos que vão levar você pro seu bloco de carnaval. Seu Lu Pércio, a gente ajuda você a fundar um bloco aqui. Agora é a hora, meu amigo. Ei, meu grande amigo. Mas o que vocês sabem sobre bloco de rua? Isso é que é difícil conversar com você. Aí é que dá pena de você. Eu fico toda arrepiada aqui, ó. Claro. É o que a gente faz. Fala, fala, Varela. Seu Lu Pércio, eu a vida toda judei Joãozinho 30, desde a época em que ele era Joãozinho 20. Eu fiz samba, compus sambas. Sambas incríveis de carnaval. Sabe aquele samba Lelê tá doente? Tá com a cabeça quebrada? Foi você que compôs? Não, mas fui eu que quebrei a cabeça de Lelê. Foi ela que ficou forrada em Lelê. Essa ideia começou a me reanimar, a minha paixão pelo carnaval. Quanto é que isso vai custar? Senta aqui na nossa tesouraria. Vem cá. Olha só, a gente vai precisar de 100 pro confete. 100 pro confete. 100 pra quê? 100 pra quê? 100 pra cuíca. 100 pra cuíca. 100 pra cuíca. 100 pra... Que mais? Por repique. 100 pro repique. 100 pro repique. 100 pra se vier um pivete a gente dá 100 pra dar pra um pivete. 100 pro repique. Pivete já chegou, a gente vai dar 100 pro pivete. 100 pro gelo, 100 pra cerveja... 100 pro gelo, 100 pra cerveja. 100 pro gelo, 100 pra cerveja. 100 pro loló. 100 pro loló. É, mas eu nunca dico lololó, não. Ei loló. Eu hein, 100 pro loló. Quer saber de uma coisa? Dá aqui o dinheiro. Me dá o dinheiro. Olha, pode gastar o que vocês quiserem. Agora, eu quero do carnaval a minha altura. que seja o melhor carnaval de toda a minha vida. Vai. Vai, 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 vai. Violeta, nossos ingressinhos, tá? Pra Frisa. Como é que estão os preparativos aqui pra festa de carnaval? Bom, bonito eu já sei que não tá, que eu já vi. Tá tudo aqui já. Já tá, o som tá ali, já tá, as coisas já estão aqui, preparadas, máscara, cepetina. E aí, famoso, vai ter famoso? Famoso, famoso. Global, eu não conseguia. Consegui um elenco B do Multishow, Paulo Gustavo, Cate Secador, aquela que falava tá pagando na Globo, Monique Fradique, que era Paquita, Ataíde, consegui a Luísa Perissé, quem vem aqui no Multishow, dá uma ajuda pro Paulo Gustavo, tá assim, mas daqui a pouco já tá indo pra Globo, já tá no sucesso no Altbox. Olha aqui, então fechou. Então a gente bota a música e vambora pra Sapucaí. Vambora. Rick, preciso te contar uma coisa. Ih, não posso, não posso. Não, 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 não. Aí não. Eu tô fazendo um monte de coisa pra você, eu não posso, eu tô enrolado. Vamos embora, vamos lá pra tua casa. Me dá aqui a chave que eu vou te prender lá dentro, vou deixar você por anos lá. É, e olha pra coisa, fica aqui com a sua fantasia, tá? Bota direitinho, porque você vai ficar por muito tempo com isso. Arruma o cabelo, arruma o cabelo. Tá excelente já, ó. Pronto. Pronto. Ai, porque vocês estão empenhados, eu tô muito empolgado. E sabe quem vem hoje pro nosso bloco? Amado Amoroso. Amado Amoroso. Ai. Ai, você é tão barra. Gente, eu tô impressionado, porque essa vila parece uma vila de boneca. Parece um cenário do multichoke. Rick, eu quero te apresentar Amado Amoroso, o maior jurado da Cuica de Ouro. Cuica de Ouro? Cuica de Ouro? A Cuica de Ouro, desculpa, eu não sou pra apresentar. A Cuica de Ouro é um prêmio que a gente faz para os melhores blocos de carnaval de rua do Brasil que a gente busca a brasilidade, tá? Que é pra gente simplesmente pegar essa brasilidade e dar pra pessoa que ganhar simplesmente uma coisa fortíssima que eu vou falar agora, que é um prêmio, gente. Olha isso, coisa impressionante. 100, olha que forte. 1.000, olha que pesado. Reais. Sim. Falei algum tema? Oi, Cuica. Como é que você tá? Tudo bom, Amaro? Um ótimo, hein? Falei que você é gerência também. Oi, menina, eu gostei dessa roupa. Obrigada. Tá malhando o dente. Dá licença. Oi, tudo bem? Eu sou Violeta. Normalmente, eu ia te oferecer meu corpo, mas eu não vou... Vou, não vou oferecer. Você me lembra muito a matriz, a Cássia Kiss, quando eu fazia a novela Porto dos Milagres. Como é que faz pra ganhar os 100.000, hein? É muito simples. Vocês precisam, isso é importante frisar, vocês precisam me convencer, isso é forte, de que vocês têm um ótimo bloco de rua, o melhor do Brasil. Mas isso vai ser difícil, porque, percebendo, vocês não prepararam nada, né? Não, a gente preparou sim, a senhora tá redondamente enganada. Tudo bem. A gente preparou, tá? Só que a gente tá fazendo bonitinho, desde lá de trás da vida de São Lupe, o enredo todo em cima da vida dele. Em cima da minha vida? Sim, tamo pegando desde a pré-história. Na verdade, o senhor desvoltou lá, lá na idade da pedra, desde antes de Cristo. A gente vai fazer antes de quê? E descer. Depois de Cristo. A gente só tá precisando definir a idade dele, que a gente vai fazer um testinho de carbono 14 com uma mecha de cabelo. Me dá, Cris? Pegar só uma mecha de cabelo. Me dá. Ai, sim, precisamos pegar. Eu? O que é isso? Precisamos pegar essa conversa. Gente, tá impressionado, porque vocês quase arrancaram, sempre metem o cabelo do senhor no pé, quase ficou careca, mas olha, uma coisa que eu achei bem importante, essa coisa da originalidade, que vocês simplesmente vão pegar um tema biográfico, que isso é muito forte, que é muito importante no Brasil, porque assim, a gente, quando pega o carnaval, a gente pega um tema de enredo, que é de uma pessoa pobre, lascada, simplesmente estragada, como é o caso do Celo Perso, e isso pro carnaval é realmente muito bom. Isso é importante pensar, porque nem sempre... Deixa eu falar. Sim. Dona Amaro, vai dar uma volta. Tá. Porque aí a gente vai resolver aqui, a gente tá vendo tudo. Eu falei demais, foi isso mesmo. Não! Não, eu sempre falo demais. Eu vou dar uma volta. Eu posso ir pra qualquer lugar aqui? Pode, aqui tudo. Vai pra... Aqui é... Aqui é solto. Aqui é solto. Aqui é solto. A gente tinha que ir pra lá, cara. Não, a gente não vai nada pra lá. Cadê Isabela e Jonathan? Que fofo! Bom, seguinte, é sapo pra um lado, e dinossauro pro outro, é seu lupestre no meio, que ele é cruza, das duas espécies. Por que que Violet tá de Robin Hood? Ué, por que que eu tô de Robin Hood? Por quê? Ignorante. Você é ignorante? Gente, concentra, que a gente nem texto sabe, a gente tá aqui embromando, catando cavaco. Xara cavaco! Eu fico aonde aí na escola? Vem aqui, que você vai ficar aqui, ô, xirra de caxias. O que? Sem noção, destruindo o cenário. Fica aqui atrás, tá? A pessoa fica... Vou ficar aqui, então. É, exatamente. Kiki, que merda de fantasia é essa que você me deu com um véu cobrindo minha cara e ninguém conseguindo me ver? Ué, você não queria ser viúva, tosca? É viúva, tem um véu no rosto, você nunca foi enterro? Não, queria ir no Dílio Pérsio, mas ele não morre, aliás, cadê ele no Pérsio? Ô, garoto, vai buscar o Pérsio. É a jacaré, sem noção. Isso é jacati, não sabe se é jacaré, que é o urso, o que que é. Gente, vocês estão com a letra, todo mundo? Gente, é ruim, mas quando ele chegar, quando o seu amoroso chegar, finge que a gente ama seu Pérsio, mesmo que seja difícil, mas não é violento. É, tem que colocar essa falsidade, a gente com falsidade, mas uma falsidade bem verdadeira, com o tempo, a gente consegue imprimir uma verdade. E outra coisa, quando o seu amoroso chegar, tudo que ele falar, sabe que as pessoas rir, ele vai adorar, sabe que é de que jeito? Henrique! Amado! E aí, como é que você tá? Agora, escutando isso, fiquei chachado, né? Ele é ruim, é muito legal. Gente, vamos começar. Vamos, bota aí o sol, bota aí o sol, bota aí o sol, bota logo, traga o sol mesmo. Bota, Vamos ver. Nossa! Alô da Academia do TudoBulu! Agora! Antes da terra surgir, do universo existir, para que seu peço, veio de tempos ancestrais, dinosaicos são seus pais, e deu é para as espécies. Pois o seu tempo já passou, o seu corpo decorrou, isso foi o que restou, restou! Pois o seu tempo já passou, o seu corpo decorrou, isso foi o que sobrou, sobrou! Pois o seu tempo já passou, o seu corpo decorrou, isso foi o que restou, restou! Pois o seu tempo já passou, o seu corpo decorrou, isso foi o que sobrou, sobrou! E é, Clara, eu estou impressionado, como vocês representam bem, a cara de pau do brasileiro, porque é muito claro, assim, ninguém decorou a letra da Academia, não sabe o que está fazendo, é muito a cagada do brasileiro, sabe? É, às vezes você morreu, às vezes! Seu Lupercio! Seu Lupercio! Eu vim me despedir do senhor, fiquei sabendo da sua passagem, foi dolorido, o senhor conseguiu entrar no céu? Conseguiu? Que negócio de passagem? Já faleceu! Que passagem? Esse jornaleco aí fez uma grande de uma mentira e está debochando da minha imagem. Mas a pessoa olha para você, faz o quê? Debocha! Debocha! Ai, seu Lupercio! Se eu conhecesse o jornalista, eu ia pagar uma grana só para ele falar bem de mim. Nossa! Que coisa engraçada dessa vida! Que sorte! Que estrela que o senhor tem! O senhor tem uma estrela! Como assim? Eu estava falando agora mesmo, eu fico até arreviada, eu estava falando agora mesmo com a Violeta que a gente está pensando em abrir um jornal aqui na Vila. Não foi? Eu estava de manhã hoje. Vamos abrir... Um jornal? Um jornal? Um jornal, papel que abre assim, está escrito, no dia seguinte embrulha, papel... Claro que eu sei o que é um jornal, agora para ter um jornal tem que ter um jornalista! Dá peninha! Dá peninha! Eu fico todo... Eu fico também, cá do lado de falar. Eu fico... Quanta pena, Violeta! A gente é... A gente é jornalista! Eu só não falei isso para o senhor antes, porque eu nunca vi essa necessidade, mas eu e o Zé Ricardo nos formamos na faculdade, universidade, University of Caxias, a distância. É, a gente trabalhou... Eu também nunca fiquei me expondo, né? Para não me expor, não tem necessidade. Ele também nunca fiquei tirando onda, que eu nunca liguei para isso. Mas eu trabalhei também no jornal L.L. Bangu, trabalhei no The Times The Sacrament, que é saquareme, enfim... Aí já vem o sotaque. E trabalhei... Trabalhei vários, não foi? Vários, vários! Ganhamos dois prêmios putz! Não, seria... Pulitz? Não! Putz é para quem ganhou Nobel, o prêmio Nobel. A gente tem dois. Gente, até não sei onde é que eu botei meu Nobel. Vou chegar em casa daqui a pouco, vou até procurar, para ver se eu acho. A gente trabalhou muito, em todas as guerras que tiveram no país, a gente estava lá. A gente cuidou agora da eleição do Trump, derrubamos o Hillary. Foi a gente que derrubou o Hillary. Ah! Não, se o senhor querendo, a gente abre esse jornal hoje. Bom, eu, para dizer a verdade, eu sempre vi vocês aqui, mas nunca vi na TV. Você é muito doido, né, Silo Pércio? Você esqueceu. Eu trabalhei anos na bancada do Jornal Nacional, você nunca me viu do lado de... de... Fátima! De Fátima Bernardes. É? Dá boa noite. Boa noite. Viu? Boa noite. Quem te mandou beijo também, foi Cid Moreira, que estudou com você no século 1. Te mandou um beijo. Ele é um querido. Ele é. Quer abrir hoje? A gente abre hoje. Eu toco. Vai dar uma melhorada na minha imagem. É, a gente trabalha com jornalismo, não trabalha com milagre, né? Mas dá para distorcer umas coisas. E quanto isso vai me custar? Senta aqui na nossa censuraria. Vem cá. Senta aqui, ó. Bom, o que vai custar mesmo é o seguinte, a gente vai precisar de 100 reais por papel. Ixi. A gente precisa de 100 reais para impressora. A gente tá precisando de 100 reais para tinta, porque a idade de impressora tem que ter tinta para sair. Mais 100 reais por mimiógrafo. Papel, mas... Mais 100 reais por papel. Espera aí. Eu quero saber se vocês vão colocar na capa uma fotografia minha. Vê aí quanto que é a capa. Porque capa é mais caro, tá? Porque para botar a sua cara na capa, o teu olho vaza para a segunda parte. Deixa eu ver. Ainda tem um problema do nome, que é muito, muito grande o seu nome. Que é 100 reais por lista. Vamos ver aqui. Lu. Seu Lu. Seu. Seu não, volta. Seu. Seu. Lu. Pé. Pé. Si. Ô. Nossa, ficou muito caro. Deixa eu ver se tem. Caríssimo. Deixa eu ver. Acho que não vai ter. Acho que não vai dar, hein? Não. Me paga depois. Me paga depois. É. Tá? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas vê se vocês coloquem uma fotografia bem bonita. Não tem? Você não tem? Tibilha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente vendeu todos os jornais, cara. A gente tá arrasando muito. Calma. Calma que eu tô com uma outra nota maravilhosa aqui. Angélica vai à clínica do doutor Thales Bretas arrancar, remover... Vamos botar remover. A palavra é melhor. Remover pinta. Pinta. Isso. Bota a Sabrina Santos também? Não, não vou. Já tá ótima essa matéria. A gente vai ganhar muito dinheiro. São vocês! São vocês os pilantras que eu tô procurando? Que tão fazendo fake news? Ao meu respeito. Coitada. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente... Eu não sou pilantra, tá? A pilantra é ela. Eu sou... Muito prazer. Eu sou o Rick, tá? Oi, tudo bem. Eu sou violeta, sou jornalista freelancer, mas também faço massagem, sexo tanto. São vocês mesmas. São vocês que tão fazendo essas notícias fake news ao meu respeito. Vamos lá. Vou ler aqui pra vocês, se puder me acompanhar, faz favor. Caio Castro vende nudes para pagar dívida no Serasa... Peraí. Não. Peraí, vamos lá. Tira isso aqui da onde? A imprensa tá sem limite. Não, não dá pra confiar em nenhum jornal. Poxa, eu tenho uma família. Eu tenho uma carreira. Eu tenho uma vida. Eu não vou deixar vocês destruir a minha carreira por conta desse fake news aqui. Não vou. Vou processar, irmão. Eu vou processar o que eu tenho que fazer. Você tá muito nervosinho. Não, eu não tô. A gente tá tratando você mal? Você tá nervosa? Eu sou pleníssima. Ah, Caio. O que é isso, Caio? Senta aqui pra eu explicar pra você. Eu não vou sentar. Eu tô de boa. Vai explicar o quê? Que agiu de má fé? Poxa, Caio. Deixa eu falar com você um negócio. Não é nada disso. Eu... Eu ia... A gente nunca... Calma. Eu nunca ia mais... Calma. Eu nunca ia imaginar que você ia ver esse programa. Porque a gente tava até atrás de você pra você ter o direito de resposta. Direito de resposta. É, gente. Criar agora uma coletiva de imprensa pra você dar o seu lado. Calma. Coletiva de imprensa, direito de resposta. Isso eu acho interessante. É. Eu acho justo. É. Como é que a gente pode fazer? Seguinte, Caio. Vamos lá. Eu acho que você tem que dar um rolé pra você pensar direitinho o que você vai dizer. Pra você não falar besteira e não se arrepender depois. Poxa. O que você acha? O que você acha? Ok? Eu vou dar uma volta. Eu vou lá atrás. Eu vou dar uma volta. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar. Só que nesse tempo, se tiver alguma fofoquinha, algum negocinho com o meu nome... Cadê? Eu pegaria. Eu pegaria. Ai, meu Deus. Eu acho que eu pegaria. Ai. Ai, acho que eu tô gravida dele. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Não vai dar. Vai dar confusão isso. Para. Que confusão? Eu acho melhor a gente acabar com o jornal. Como acabar com o jornal? Eu não posso ficar desempregada agora com o bebê na barriga. Ai, eu tinha uma impressão. Vai. As pessoas ainda podem ficar só com uma versão dos fatos. Violeta, não tem fatos. Isso aqui é tudo de mentira. E o que a gente faz, então? Vamos fechar o Fofoca News. Não. Fechei uma imprensa. Acabou tudo. O jornal vai ser fechado. Por quê? Por que vai ser fechado se você foi o mais privilegiado da história? É porque vocês... Vocês, olha... Vocês se extrapolaram. Vocês fizeram coisas e deram notícias escandalosas. A Vera Fiche tá me processando. Tá lá, ó. São aqueles dois. Pode levar. Pode ir. Meu Deus, corre! Cadê? Corre! Que isso? Ai! Ai, que truculência! Cadê a liberdade de imprensa? Eu falei pra vocês que não publicaram fake news. Não falei? Eu avisei. Fake news é crime. Vocês vão ter que pagar. Ai, meu Deusinho do céu. Deixa eu só ajoelhar pra orar. Meu papaizinho do céu. Tão lindo que tá aí no céu. Toca o coração desse menino bonito e gostoso pra que ele possa perdoar a gente. E ver que a gente não fez por mal. Exatamente. Eu teria um texto, mas, Deus, eu esqueci meu texto. Só perdoa a gente. Pede ajuda. Pede ajuda. Perdoa, gente. Perdoa, meu Deus, perdoa. Perdoa que a gente é mal. Vamos fazer o seguinte. Fui tocada. Eu posso esquecer tudo que vocês fizeram? Posso deixar uma página em branco aí? Com uma condição. Pode matar a Violeta. Fica super... Não, não vou matar ninguém. Vocês vão prometer pra mim que vocês nunca mais vão soltar fake news por aí. Beleza? Tá tranquilo pra você, Violeta? Não, pra mim tá. Eu não fui nem alfabetizada, moço. Maravilha. Então, querido, deixa eu te contar uma coisa. Acabou pra você. Não vai ter como mais vocês fazerem participação. Coisa linda. Vai com Deus. Coisa linda. Tá tudo cheio. Ai, Caio. Obrigada. Olha, se você quiser passar lá em casa... Extra! Extra! Seu Luperce e Caio Castro são flagrados dentro do carro do Caetano Veloso no Leblon. O quê? Vamos prender. Agora é sério. Pode levar. Pode levar. Meu Deus do céu. Agora vai pra cadeia. Bora. Que isso? Sem novidade agora. Ai! Ai! Provas aqui, ó. Vamos! Não tem, não. Eu sou, mas eu vou conseguir... Ui! Ai, meu Deus, como é que você veio pra fugir da cadeia, menina? Eu, menino... Eu tive que roer um... Duas... Três paredes eu roei. Três paredes, saí roendo, roendo, roendo. Cheguei aqui atrás do trailer, no beco. Ai, gente... E você? É. Eu só não sabe, minha filha. Eu sou muito mais criativa que você. Eu entrei na privada, fiz assim com a monta... Desci no canamento, saí no cano aqui da... Dentro do trailer. No cano? Como é que você entrou no cano? Pesado desse jeito que você tá? Tá explodindo. Ah... Não viaja. Se o autor escreveu que eu saí no cano, eu saí no cano. Ah, tá. Então o autor... O autor vai, escreve que você saiu no cano, então você tá magro. Lógico. Porque ele me enxerga magro. Ele já sabe o ator que eu sou. Ué, não viaja. É. E você? Com essa cara aí... Com essa pele ridícula aí de cobra. Ah, o autor me colocou que corruí toda a parede. Eleonora, eu não tô passando bem. Eu preciso que você cuide de mim. Cuidar não, Lupercio. Desculpa. Não é uma por nada, não. Mas é porque nós estamos separados. Então agora você cuida da sua vida, cuida da minha vida. Mas que vida? Que já era pra esse cara ter morrido já há uns 30 anos, já. Eu tô falando. O senhor tá ralentando aqui, seu Lupercio. O senhor tá ralentando. Seu Lupercio, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Você já assinou o documento? Qual? Por que você? Ou você vai morrer e vai deixar tudo pra ela. O que eu acabei de falar aqui? Aqui cada um cuida da sua vida, cuida você da sua. Vocês querem me fazer o favor de chamar uma ambulância? Não vou chamar a ambulância. Não precisa, gente. Foi um tombinho de nada, um susto. Vai chamar a ambulância, sim. Eu não tô afim que ele faleça aqui no meu tapete, não. O Henrique tá certo. É melhor chamar um médico. Eu não vou chamar médico nenhum. Eu vou numa farmácia, eu vou comprar um monte de bobaginha, juntar tudo, fazer um coquetel, dou pra você tomar, você toma, e aí você deita e vai dormindo, 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 até você dorme. Vocês querem me levar pra um hospital? Bom, se bem que o hospital fica longe aqui da vila. É capaz da ambulância demorar, né? Gente, olha que coisa louca, seu Lupércio. Eu tava falando com a Eleonora aqui, antes de você entrar, eu tava falando pra ela. Eleonora, eu não tava abrindo um posto de saúde? Menina, ó, ó, gente, agora que caga... Tô toda arrepiada. O negócio da energia, ele tá falando isso de posto de saúde, abrir um posto aqui, que coisa. Um posto de saúde aqui na vila? E quem é que vai cuidar dos doentes? Eu, quem? Quem vai cuidar dos doentes? Eu sou médico. Mas o Henrique estudou medicina? Que tema que dá, né? Dá até vergonha sua falar uma coisa dessas. Claro que eu estudei medicina, garoto. Eu estudei medicina, eu trabalhei, eu vi todos esses seriados com o George Clooney. Eu que operei Zezé Macedo. Foi. Eu que operei a mulher do Valentino, Zezé Macedo. Eu puxei ela para a maravilhosa. O olho dela ficou um aqui, um aqui. Se você chegar no meio dela assim, ela não vê você. Você tem que falar com ela de lado. Deixa de ser bobo. Verdade. Estudou? Gente, você não lembra ele sentado aqui? Desesperado, pilha do dedo. Isso aqui é a matéria de anatomia. Isso aqui é aquela matéria quando a pessoa... Aquela pessoa... Ele ficava enlouquecido de tanta informação. Eu estudei anatomia biológica. Eu estudei biologia anatométrica. Eu estudei anatomia biológica. Eu estudei tudo. Isso é bobo. Com licença, dá licença. Com licença, desculpe interrompê-los, doutor Richard. Só para avisar que os exames das suas pacientes... Está excelente. Os exames já foram mandados aqui para o senhor. Está aqui. E o raio-x da paciente vai pelo e-mail. A senha de acesso e o código está na sua... Violeta! E o rei que estudou mesmo medicina? Ah! Não vai ficar perguntando perguntinha idiota essa hora, ô ridículo. Eu estudei medicina, só que eu atendo fora daqui. Eu fui embora, para o mundo. E por que não me avisou isso antes? Eu precisando de um médico aqui na vila? Porque eu atendo as pessoas com possibilidade de vida. O senhor é paliativo. O que a gente vai oferecer é um pouquinho de qualidade de vida nessa hora da morte que o senhor atende? Isso. E a Violeta é médica também? A Violeta não. A Violeta é um rato que eu produzi em laboratório. Aí foi se desenvolvendo. Cresceu. Foi criando uns peitinhos. Nada, nada de peito. Nada. E aí eu botei para trabalhar comigo. Médica? Médica eu não sou, mas sou esteticista. Trabalhei também muito tempo. Com necrotério? Em todos os necrotérios do Brasil. Acre. Eu passei todos os necrotérios de Manaus. E para o senhor é bom ter uma pessoa que trabalhe com necrotério. O senhor está em decomposição. Você está entendendo tudo isso que eles estão falando? Você está vendo o nível de médico? Eles são top. Meu amor, eles têm tudo para poder te dar o que você precisa. Que é aquela coisa do descanso eterno. E aí, Isabelo? E aí, Valente? Beleza, irmão? E aí, tranquilo? Como é que está? Na paz. Está sabendo que tem um posto de saúde aí na vila? Estou sabendo. Vem cá, é o Rick que está atendendo, né? Ele tem autorização para isso? Não, o Dr. Richard é uma referência mundial em tratamentos de cirurgia de risco. Fez agora uma vasta pesquisa no campo de célula-tronco, na odontologia. Ele também trata outros tipos de doenças não tão comuns e também doenças mais comuns. Mas ainda bem que eu estou saudável. Eu fiz um check-up recente. Eu não preciso de nada, não. Minha prima falou a mesma coisa que você. Dois dias ela morreu. Ela morreu de quê? De virose. Ah, não. Virose não mata, não. Ela falou a mesma coisa. Ah, não, Valente. Virose não mata. Morreu. Queria pedir para você, agora que você está indo morrer, que você vai encontrar com ela no céu, você fala para ela que a minha família toda está com saudade. Não, não. O que é isso? Não, Valente. Não vou encontrar com ela, não. Eu preciso até marcar uma consulta. Vou marcar para você agora, então. Tem horário para mim? Deixa eu ver. Tem um horário agora? Tem? Vai ter um horário agora. Então tá. Então pode marcar aí? Quanto é que é? Pode marcar. 500 reais. O que é isso? Um assalto? É saúde, né? A gente não pode economizar na saúde, né? Minha prima você vê. Quase de 500 reais. Oi? Não, o que é isso, não. Essa hora que eu vejo aonde chora a miséria. Não, estou aqui. Leva tudo. Obrigada. Vamos. Vamos lá que eu vou chamar o doutor Richard. Atenção, doutor Richard. Paciente na ala B. Leitun. Ala B. Leitun. Cortina aqui toda a mofada. Fica no hospital, hein? Oi. Tudo bem, querida? Tudo bem. Como é que tá? Mamãe tá bem? Papai tá bem? Tá todo mundo bem. Maravilha, então. O que que você tem, minha filha? Eu não tenho nada. Sai daqui agora. Vai pro seu cenário. Não, não, não. Ela já veio aqui. Já apagou. Você vai achar uma moça dela. Volta aqui. Senta aqui então. Vamos analisar você pra ver bonitinho? Vamos. Cadê as minhas coisas? Eu perco tudo. Eu ando aqui pra casa do cenário, eu perco tudo. Aqui, ó. Vamos lá. Ai! Nem acentuou. Nem acenti? Foi eu, hein? Tá assustada? Vamos lá. O que que você tem? Fotofobia? Acho que sim. Deixa eu olhar aqui direitinho. Anota aí, Violeta. O olho dela tem aquele cílio postiço colado com cola de sapato. Tá? Remela. Muita remela, meu. Tomada de remela. Anota aí. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no... No... Na orelha. Vira aqui. Nossa senhora. Eu vi. Tem cera, cera. Dá pra montar aquele... Dá pra fazer vários bonecos. Muita cera. Deixa eu ver aqui a boca. Ah. Tomada de candidíase. Tá com um HPV nos dentes. Nossa senhora. Mas eu tô com alguma coisa? Você... Ainda não demos o diagnóstico completo, tá? A gente tem que fazer um exame de sangue, de fezes e de urina. Aí você leva nesse potinho aqui. Caga aqui dentro e não bota na geladeira pra não confundir. Mas solta o cocô da senhora aqui dentro. Solta mesmo barro. Mas não, porque mal que isso. Aí não inventa texto não que a gente quer ir embora com Itacora. Vai, amor. Mas eu tô com o quê? Eu tô com virose? Virose? Você tá com vir... Mas que tipo de virose? Oi, você tá com virose. Agora que eu me toquei. Né, virose? Tá cheia de virose. Ué, mas que tipo de virose é essa? Garota, não faz pergunta não. Virose é virose. A gente fala virose e não tá afim de ser questionado. Isso aí deve ser pelo perfil da paciente. Doutor Richo, é isso aí. Mononucleose é a doença do beijo. A cheia de coliformes pecais da boca. A boca? Do beijo? Do beijo. E como é que eu curo? Não pode beijar, tá? Repouso absoluto. Quanto tempo ficar sem beijar? Nunca mais. Nunca mais? Posso transar. Transar sem beijo? É. Você plantaria. Tá, mas não pode. Não tenha nenhum tipo de contato com humanos. Nenhum animal. E também planta. Nenhuma planta. Com certeza. Sai. Vai. Não, não. Rick, Violeta, quem é essa enfermeira que vocês arrumaram pra Lupércio? É uma enfermeira maravilhosa, meu amorzinho. O Lupércio está sendo bem tratado como ele nunca foi nos 133 anos dele. Pois é, meu amor. Mas graças a ela, ele tá correndo risco de viver mais 133 anos. Impossível. Isso aí é exagero dela. Exagero, exagero. É, só exagero. Olha só. Eu paguei essa consulta contando com a incompetência de vocês. Agora vocês são tão incompetentes, tão incompetentes, que nem quando é pra ser incompetente, vocês conseguem ser incompetentes. Agora, por causa de vocês, a febre de Lupércio tá melhorando. Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai imaginar que esse cara ia melhorar de qualquer coisa? Bom, eu quero saber o seguinte. Vocês não vão colaborar, não tem problema nenhum, porque Titia tem um planinho B. Qual é o golpe? Vambora. O caso é o seguinte. Deixa Lupércio com Suzy. Vocês me dão um atestado de, sei lá, coma eterna e eu recebo a vila em vida. Eu não tenho condição. Isso é falsidade ideológica. Eu não posso perder meu diploma, Melinda. Mas que diploma, falsário? Hein? Que diploma? Vocês não tem diploma nenhum. Agora eu não quero mais nada de vocês, acabou. Agora quem não quer sou eu. Eu vou denunciar esse hospital, tá? Vou dizer que vocês tratam mal os doentes e acabou. Nem casa na vila vocês vão ter. Ah, sabe falar que eu tô tentando lembrar o texto com esse cabelo de nylon? É, não sou você não. Sem noção. Esquece tudo. Gente, não dá pra você arrumar esse atestado pra Leonora? Garota, deixa de ser ridículo que isso aqui tudo é falsificado. Eu tô usando esse carimbo desde a primeira temporada. Aqui ó, meu cu, meu cu, meu cu. Então eu acho que a gente vai ter que fechar esse hospital. Depois de tantos anos cuidando de vidas, é assim que o mundo nos retribui? Deixa de ser ridícula, vambora tirar isso tudo daqui. Que a gente tem que sumir com o sultor aqui e desmontar antes que a Leonora volte. Vai. Doutor Richard, emergência. Meu Deus do céu, seu lupércio faleceu. Ave Maria, cheia de graça. Foi o tempo de eu botar o miojo no fogo pra ele comer. Quando eu voltei ele tava assim, sem se mexer, petrificado. Gente, deixa eu falar uma coisa... Que que é isso? Que é? Não. Eu tô viúva? É isso mesmo que eu tô vendo? Eu não tô acreditando. A vila é minha. Mas não é mesmo. Pega o fibrilador. 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 Vai. Não, não, não. Não faz isso. Eu quero doar o corpo pro Museu Nacional. Vai. Um, dois, três e já. Ai, revive, Lulu. Revive. Olha só, deixa ele seguir o caminho dele. Vocês estão querendo atrasar uma coisa que tem que acontecer. Você vai pra luz, Lupercio. Vambora, vai. Mais forte. Um, dois, três e já. E aí? E aí? Acendeu essa borra? Então aumenta a carga. Vai. Um, dois, três e já. Não. Não. Faleceu. Anota a hora do óbito. Gente. Não. Não, Lupercio, meu lindo. Não vai. Não vai. Gente, eu tô muito emocionada. Porque agora eu sou a dona da porra toda. Não vai. Que? Que? Ai. É milagre, milagre. É meu. Me leva pro hospital agora. Vocês quebraram a minha coluna. Eu levo. Eu levo ele pro hospital. Eu levo, meu Lulu. Eu levo. A gente vai pra onde? Violeta.